E aí não vai funcionar o UPP. Desculpe, voltando à questão do UPP. Porque é o seguinte, se houvesse esse entendimento, a Secretaria da Ciência Social era para estar ali trabalhando a questão da drogacidade. Principalmente daquele que está no extremo da dependência aqui, principalmente do crack, que eu vi no olhar do policial, do comandante do viés do batalhão, falaram assim, meus homens, faz o que com esse pessoal? Leva para a delegacia? Eu vi o cara, assim... Aí caiu a ficha, né? Eu já participei muito, quando eu era do 22 Batalhão da Maré, tem um jacaré ou jacarezinho, que era cracolândia ali, né? E o que acontece? A gente fazia constantemente operações de recolhimento. Só que aí que entra. Não tinha lugar para internar.